Fala galera linda do canal Volocassete, o canal para quem é louco por filmes. Hoje iremos dar uma dica supimpa aí para você assistir os 22 filmes que serão destaques, que vão dominar as premiações, tanto o Globo de Ouro quanto o Oscar e quanto demais premiações. Então se você quer um guia completo, assista esse vídeo. Vamos lá, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho e pegue 22 indicações dos filmes que vão bombar nas premiações. O primeiro é o grande filme Destacamento Blood, um apocalipsinal moderno. Ele faz uma viagem no tempo, quando os caras vão tentar resgatar um ouro de que eles deixaram na guerra do Vietnã e depois de velhos, depois de um tempo, eles vão resgatar esse ouro e algumas coisas vão acontecer. É um filme que trata muita coisa interessante e ele traz a direção. O grande Spike Lee, que é um diretor que já venceu com o Infiltral Draclan o melhor roteiro e dessa vez pode vir forte. Destaque também para o ator The Roy Lindo, que com certeza vai receber uma indicação e na minha opinião é o favorito para vencer o Oscar 2021. Era uma vez um sonho, um filme que tinha tudo para dar certo, só que não rolou, né? Não, não foi. Um dramalhão, que traz a Glenn Close fazendo um papel muito bom, que é o destaque, a Glenn Close vai ter a indicação ao Globo de Ouro 2021. E o filme também tem a Amy Adams, o filme trata de coisas como drogas, como traumas, que é tudo para ser um ótimo filme, mas não foi tudo isso. Mas tudo bem, Glenn Close, pela sua caracterização, pode ser que seja aí um destaque e receba uma indicação também ao Oscar. Monkey, Monkey é um filme da Netflix, a Netflix vem com tudo. E é um filme sobre o roteirista de Cidadão Kane, é um filme clássico, tem uma adaptação sobre o roteirista, que é o Monkey. E quem faz o papel é o Gary Oldman, o cara que já venceu o Oscar fazendo o Winston Churchill recentemente. Então ele é um candidato fortíssimo por ser um dos maiores atores que Hollywood já teve. Então eu acredito que ele vem forte. Melhor direção também é o David Fincher, que é muito queridinho. Pode ser aí premiado. Para melhor filme com certeza vai. E outras indicações também. Agora Peace of Woman, que destaca algumas coisas interessantes. A primeira dos 30 minutos do filme, quando você tem a cena do parto, é uma cena realmente fenomenal. E o filme traz aí a Vanessa Kirby em seu grande papel. E ela recebeu uma indicação ao Globo de Ouro. E acredito que ao Oscar também ela vai receber uma indicação, apesar do páreo estar duro no que diz a respeito a melhor atuação feminina. Outra da nossa lista é aquela animação que tem Disney e Pixar juntos. Estamos falando de Soul. Soul com certeza vai ganhar prêmio no Globo de Ouro de melhor animação, prêmio no Oscar de melhor animação. Vem com tudo e não tem ninguém páreo pra Soul. E agora um destacão, o filme Sound of Metal, abrasileirado, O Som do Silêncio. Ele é um filme da Amazon e está disponível lá pra quem quiser assistir. O filme vai trazer também Riza Matt, que é um ator ali que não é tão conhecido. Mas ele pode desbancar nomes como Anthony Hopkins e Gary Oldman, assim como Rami Malek fez recentemente desbancando grandes nomes. Pode ser a vez do Riza Matt, que faz um papel excelente. Ele é a maior disputa desse filme para as premiações, apesar do filme, acredito, ter outras indicações. E falando dele talvez vencer, Anthony Hopkins, vamos falar do filme The Father, ou O Pai é Brasileirado. E o filme traz Anthony Hopkins como protagonista. Estão falando tanto disso que eu preciso realmente assistir esse filme novamente, porque o Anthony Hopkins está incrível. E o Anthony Hopkins provavelmente vence a seu segundo Oscar. E o filme The Father pode ter algumas outras indicações, como por exemplo Olivia Colman, que também está bem no filme. E agora, os Estados Unidos inventou uma nova categoria. Pra disputar o melhor filme de língua estrangeira, eles fazem nos Estados Unidos agora um filme de língua estrangeira. Esses caras querem ganhar tudo, cara. Não querem deixar nada pra ninguém. Eu vou te falar. E nesse caso é Minari, que é um filme legal, um filme muito bom, tem uma ambientação legal, um roteiro maravilhoso. Mas eles estão tentando abocanhar mais um Oscar, numa categoria que eles não deveriam nem disputar, já que eles têm essa segregação. Mas o Minari vem forte ali nessa categoria de melhor filme estrangeiro. Já foi indicado ao Globo e será indicado provavelmente ao Oscar, porque é a maior aposta deles, né? E agora o queridinho, os sete de Chicago. Filme feito pra ganhar premiações. Elenco bombástico. Estamos falando de Michael Keaton. Estamos falando de Edward Mayne. Sacha Baron Cohen. O cara desse ano. E Mark Hyland. Que já ganhou um Oscar de melhor ator coadjuvante. O Sete de Chicago conta a história dos sete caras que foram protestar na convenção. E o protesto pacífico acabou gerando muita violência. É mais um filme que está no catálogo da Netflix. Então assistam lá o Sete de Chicago. Agora vamos falar de um dos sucessos de bilheteria desse ano. Bora 2. Bora 2 vai sim concorrer. Apesar de filmes de comédia não concorrer. O Bora 2 já foi indicado pra melhor atriz coadjuvante. Pra Maria Bacalova. E pra melhor ator. Para Sacha Baron Cohen. Que está no ano dele. Então o Bora vem forte nessas duas categorias. E pode abocanhar alguma outra categoria. O filme realmente muito bom. Traz uma grande sequência pra o que foi o Bora 1. Um dos meus queridinhos do ano. Another Hound. Vai vir forte na categoria de melhor filme estrangeiro. E tem o Mads Mikkelsen fazendo uma atuação primorosa. E a direção do impecável Tomás Winterberg. Um diretor que eu amo. Esse filme é foda. Falando em queridinhos do ano. Vamos falar do filme Bela Vingança. Puta título merda que deram pro filme cara. Tem gente que vai pensar que aquele filme é parecido com Doce Vingança. E tudo mais. E não tem nada a ver. A Brasileirado Bela Vingança. O filme Promising Young Woman. É um baita filme. O título tirou um pouco do desenho de algumas pessoas de ver. Fica pensando que é só mais um filme de vingança. Mas não. É um filme realmente interessante. Um roteiro espetacular. Provavelmente será indicado para roteiro. Para melhor filme. E será indicado também a Karen Mulligan. Que faz a protagonista elevando o nível da competição. Na categoria melhor atriz. Melhor atriz. A Brasileirados Pequenos Vestígios. A Brasileirados Pequenos Vestígios. E esse filme tinha tudo para ser bom. É um filme de suspense muito intenso. Deixa a crônica ali pesada. Para você descobrir o assassino. Mas o filme demora uma hora para colocar o primeiro suspeito. Para desenrolar. E o filme não é tudo isso. Destaque primoroso para a atuação de Jared Leto. Que lhe rendeu uma indicação. A melhor ator coadjuvante no Globo de Ouro. E um dos favoritos. E talvez ele ganhe também. Essa mesma indicação. Lá no Oscar. Vamos esperar. One Night in Miami. A Brasileirado Uma Noite em Miami. É o filme que conta a história de quatro negros de destaque dos Estados Unidos. Estamos falando de Jim Brown. O craque da NFL. Mohamed Ali. Os nossos Cassius Clay. O boxeador fenomenal. Estamos falando de Sean Cook. O mestre do soul. E o ativista das causas negras. Malcolm X. Então essas personalidades são retratadas no mesmo filme. E a direção é de Regina King. Ela como atriz já venceu o Oscar. E agora como diretora já estreia. Tendo boas chances. Agora vamos falar de Amonita. Amonita é um filme lésbico. E um filme de drama. Muito bom. E tem as garotas fazendo o papel. Muito maravilhoso. Saoirse Ronan foi até indicada ao Globo de Ouro. E teve uma indicação para melhor atriz. E a Kate Winslet fazendo um papel impecável. A única coisa que você não compra é a Saoirse Ronan como uma adulta. Ela tem muito cara de jovem. E você ainda tem certos incômodos de vê-la como adulta. Mas a atriz já tem 26 anos. E faz um papel muito interessante. A química entre as protagonistas é impecável. E faz do filme uma obra-prima. Um filme indicado ao Globo de Ouro em língua estrangeira foi Rosa e Momo. E é um filme da Netflix que traz aí drama-alhão que tira lágrimas. Então isso pode ser muito bem lembrado no Oscar. Para melhor filme de língua igreja com certeza será indicado. Mas talvez receba alguma outra indicação. Vamos esperar. Lembrando que tem Sofia Loren nesse elenco. E ela nunca deu ponto sem nó. E nunca dará. Agora vamos falar de um filme cheio de queridinhas. Vamos falar da Vó Suprema do Blues. Novamente a Netflix está aí. E dessa vez ela traz um filme interessante falando sobre o Mara Reiner. Que é a diva do Blues. Então vai ser um filme falando sobre negro, sobre preconceito. Sobre várias coisas. E traz Viola Davis como a principal destaque. E ela vai ser indicada ao Oscar com certeza. E quiçá não leva esse Oscar para casa. Já foi indicado ao Globo. Chadwick Boseman também foi indicado. Ele vem com dois filmes esse ano. Destacamento Blood. E também o Avó Suprema do Blues. E o Oscar gosta de premiar atores póstumos. Assim como fez com Jared Leto. Pode ser que esse Oscar já está na mão de Chadwick Boseman. Ou Pantera Negra. Nomadland. O filme mais esperado do ano. Não foi lá tudo o que esperávamos. Mas também a nossa ansiedade e a nossa expectativa aumenta um pouco as coisas. Mas o filme tem bons pontos. Fotografia excelente. Já vai ser indicado com certeza. E outro ponto excelente. A nossa querida, a diva Frances McDormand. Já tem dois Oscar. Fargo e três anúncios para o crime. E agora com certeza será indicada. Assim como foi no Globo. E acredito que possa levar para casa o seu terceiro Oscar. Então fiquem de olho em Nomadland. Fora a diretora chinesa Chloe Zhao. Que também vai receber uma indicação. E eu acho muito, mas muito difícil os norte-americanos premiarem a Chloe Zhao. Será? Outro interessante concorrente é Malcolm & Mary. Que está na Netflix também. E é um filme que provavelmente leva alguma coisa por ser aqueles tipos de dramalhão também. Que gostam de indicar. Agora um filme de terror. Que também vai entrar numa disputa incessante. Vamos falar de La Loronha. La Loronha é um filme que realmente vai receber a sua indicação. Somente como filme de língua estrangeira. Assim como foi no Globo de Ouro. Mas tem ali a sua chance por ser um filme diferente. Se eles quiserem premiar o terror dessa vez. Fazer algo um pouco diferente. Pode ser. Mas ainda nessa categoria. Eu prefiro Another Hunt. Judas e o Messias Negro é o penúltimo filme de nossa lista. E vamos falar dele. Que tem Daniel Caluia que fez Pantera Negra. E fez o Corra. O queridinho Corra. Daniel Caluia recebeu uma indicação de ator coadjuvante. E pode receber também no Oscar. Recebeu no Globo. E pode receber no Oscar. E Daniel Caluia sempre é bom ficar de olho. E Judas e o Messias Negro pode receber algumas outras indicações. Que vocês fiquem de olho nesse filme. E para encerrar. Vamos com um cara. Que é um dos únicos a ter ganhado dois Oscars seguidos. Tom Hanks. Tom Hanks em Relatos do Mundo. Relatos do Mundo talvez seja indicado a algumas categorias. Também está ali na Netflix. E o Tom Hanks não foi indicado ao Globo de Ouro. O que presume que talvez ele não seja indicado também. No que diz respeito ao Oscar. Mas o Relatos do Mundo tem chance de receber indicação de atriz coadjuvante. E outras indicações. Então ele ainda está na lista dos filmes que possivelmente dominarão as premiações esse ano. Então se você gostou dessa lista completíssima com 22 filmes. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Deixe seu like. Ative o sininho. E mande aí sugestões do que você quer que falamos sobre o cinema aqui no canal Rolo Cassete.